O programa a seguir tem classificação indicativa livre. 700 mil mulheres presas em todo o mundo. O Brasil aparece como o quinto com a maior população carcerária feminina de todo o globo. Ficamos apenas depois dos Estados Unidos, com 205 mil mulheres presas da China, da Rússia e da Tailândia. Esses dados são da Lista Mundial de Prisões Femininas, elaborada pela Universidade de Londres. Ainda segundo o estudo, elas representam de 2 a 9% da população carcerária de um país. Aqui no Brasil, esse número é de 6,4% da população prisional. Aqui, entre 2000 e 2014, a taxa total de aprisionamento aumentou 119%. No caso específico das mulheres presas, esse crescimento foi de 567%. Segundo o autor do relatório, o DPEM, essas taxas vão na contramão de uma tendência mundial dos países que investiram em políticas de encarceramento. E é nesse cenário que a gente começa o Em Tese de hoje. Nós vamos falar sobre a pesquisa de doutorado em Sociologia da Isabel Liviski. A partir de uma oficina de fotografia para detentas, nasceu o seu trabalho e a exposição Olhares e Vozes do Cárcere. Quem participa dessa conversa com a gente é a pós-doutora em Educação e professora da UFPR, Sônia Aracemive. Sejam muito bem-vindas ao Em Tese. Obrigada. Para a gente começar, Isabel, antes de a gente entrar verdadeiramente na pesquisa, eu acho que vale a gente comentar um pouco sobre esses dados. Como é que você observou eles na prática? Bom, o que nós observamos lá no nosso trabalho, que foi todo no presídio de Piracuara, uma das unidades femininas de Piracuara, é que dia a dia há um crescimento dessa população carcerária feminina. Dia a dia a gente via que chegavam novas presidiárias, novas detentas, apenadas. E, embora o nosso trabalho foi restrito a um grupo de dez detentas. É o grupo com o qual nós trabalhamos durante seis meses. Mas nós observávamos, logicamente, uma vez por semana, que nós estávamos lá no presídio de Piracuara, nós observávamos essa chegada de novas presidiárias, os comentários das nossas alunas ali. Então, a gente podia observar que é muito grande essa rotatividade também de presidiárias. Professora, como é que é esse contexto de uma forma mais ampla? O que a gente vive hoje em relação a... Desde 2011, nós estamos fazendo uma pesquisa, Vozes do Carças, né? Paz e não violência. Na busca de um processo de gestão, de um modelo de gestão. Inclusive, a publicação que a gente apresenta, o primeiro volume, já vai sair o segundo volume. Foi uma pesquisa feita em 23 unidades penais em 2011. Hoje, nós estamos com 34 unidades penais no Paraná. E nós entrevistamos 14 mil detentos nessa pesquisa, da qual eu sou a coordenadora pela Universidade Federal do Paraná. Mas essa pesquisa foi feita com a secretária, na época, de Justiça, de Segurança e Justiça, que as duas secretarias eram juntas, Maria Tereza Willi, e com a professora Sineiva Tono Campoli. Então, essa pesquisa, e com o professor Domingos Leite, da UTF-PR. Então, foi um trabalho feito junto a um projeto chamado UFPR no Talentos. E a gente, nessa pesquisa, verificou... A pesquisa era em torno de quatro eixos. O perfil sócio-educacional, quem eram esses sujeitos que estão hoje dentro do sistema penitenciário do Paraná. O segundo eixo era a questão da violência na infância, infância e adolescência deles. E o terceiro eixo era a questão da violência intramuros, da prisão. E o quarto eixo era a questão da tecnologia e dignidade humana. tecnologia como formas de incentivar instrumentos, incentivadores da violência. Até que ponto a tecnologia contribui para... E nós estamos vivendo bem agora toda essa questão, né? Então, essa pesquisa, inclusive, ela ganhou um prêmio da ONU em 2013, porque no mundo foi a pesquisa que pegou todo o sistema penal. Então, foi considerada uma pesquisa de grande importância. E, para nós, deu, assim, a possibilidade da gente... O contexto, como você bem colocou no início. E aponta justamente esse aumento. Esse aumento. E aí que entra a importância das políticas públicas e das políticas educacionais. É. No contexto brasileiro, o número de mulheres hoje aumentou, né? E, segundo o Infop, aumentou 567% o número das mulheres. Nós tivemos agora um seminário sobre a questão da mulher encarcerada, né? Em novembro foi esse evento. E eu participei também. Eu fiz parte da comissão científica, fiz parte da comissão organizadora da Universidade Federal. E a gente fez todo esse levantamento, realmente, né? E o nível de escolaridade é muito baixo. Nós temos um grande número de pessoas, de mulheres, que não terminaram o ensino fundamental. Sem o ensino fundamental. E aí que entra a importância da pesquisa da Isabel, né? Isabel, o que você procurou responder com a tua pesquisa? Então, a nossa problematização, né? Dentro da tese que nós desenvolvemos, era no sentido de, através das imagens feitas, né? Elaboradas pelas presidiárias, nós conseguimos problematizar a questão da própria vivência dessas mulheres dentro do presídio. Essa apresentação do Cássio. A questão da construção da identidade, porque nós acreditamos que é construída uma identidade provisória dessas mulheres lá dentro, que não é, vamos dizer, a identidade, é uma outra, né? Construída, enfim, provisoriamente à parte, né? Totalmente à parte. É uma questão ali de sobrevivência mesmo, né? E nós, então, nós tentamos relacionar como que elas se representavam e representavam o espaço prisional através dessas imagens que elas produziam, através da fotografia. Você até coloca, né? Tem-se como hipótese de que no ato fotográfico os indivíduos constroem um modo de ver as coisas e narram especialmente como querem que as coisas sejam vistas, tecendo um sentido próprio. Então, é dar sentido às coisas, né? Exatamente. E muitas vezes o que nós observamos, assim, na nossa pesquisa é que as imagens, elas fogem àqueles estereótipos de presídio, àqueles estereótipos de mulheres presidiárias, né? Porque nós fizemos, assim, todo um estudo, todo um levantamento do estado da arte, né? De como se representava, como é que estava essa questão da imagem sobre o espaço prisional. E o que nós observamos é o seguinte, que a maioria desses trabalhos, eles mostram uma realidade que não deixa de ser, logicamente, né? Extremamente depressiva, sombria, né? O cárcere que é realmente, né? Mas, assim, esse trecho que você leu justamente aponta para isso. Elas querem mostrar uma outra, elas querem se mostrar de uma outra maneira, né? Diferente. Então, os dados de campo que nós tivemos nessa pesquisa, muitas vezes, se você abstrair o contexto em que foram produzidos, né? Mostra uma outra realidade, uma outra visão de mundo, né? Que era também o nosso objetivo. Um alargamento dessa visão, né? Numa educação do olhar, uma alfabetização do olhar. E, então, a gente está falando aí de uma pesquisação, né? Exatamente. Como é que funcionou isso? Quanto tempo que todo esse projeto durou? Então, o nosso processo, né, professora? Nós começamos em final de 2014, em dezembro de 2014, fazendo um trabalho de sensibilização, um trabalho de levantamento, de aproximação com essas mulheres, né? De observação, diagnóstico e registros, assim, iniciais, porque realmente era um espaço que a gente não tinha adentrado ainda. Exato. Isso, é um público, assim, é um público totalmente novo, né? Nós trabalhamos em oficinas de fotografia, mas nunca tivemos essa experiência, realmente foi uma experiência nova, né? De trabalhar com esse tipo de público. E a oficina em si, na prática, ela começou em março de 2015 e se estendeu até setembro de 2015. Então, foram seis meses, né, corridos, assim, uma vez por semana nós ficávamos quase que praticamente o dia todo no presídio, num trabalho teórico e prático com esse grupo de mulheres. Maravilha. Bom, o Em Tese agora faz um rápido intervalo. A gente está falando da pesquisa de doutorado da Isabel Levinsky, que retratou a relação entre a fotografia, o cárcere e a representação. A gente já volta. A gente está falando da pesquisa de doutorado da Isabel Levinsky, que retratou a relação A gente está falando da pesquisa de doutorado da Isabel Levinsky. O Em Tese está de volta. A conversa de hoje é com a doutora em Sociologia, Isabel Livisky. Em sua pesquisa Ação, ela levou a fotografia para dentro do Presídio Central Estadual Feminino. O objetivo foi criar uma estratégia educacional que valorizasse a sensibilidade subjetiva e as emoções na hora de olhar o próprio entorno. Quem contribui com a nossa discussão é a professora da pós-graduação em Educação aqui da UFR e co-orientadora da Isabel, Sônia Aracemive. Muito bem-vindas de volta. Vamos falar agora da prática, né? Como que funcionaram as oficinas, Isabel? Então, como nós falamos, foram oficinas teóricas e práticas, né? E ao final, quase que ao final dessas oficinas, para que elas tivessem acesso ao certificado, né? Desse curso de extensão, elaborado pelo curso de educação da Universidade Federal do Paraná, elas escolheram temas, né? Nós pedimos que elas escolhessem temas, elaborassem temas de sua escolha, de sua livre escolha, e a partir daí desenvolvesse um trabalho, né? Prático. Nós tivemos também o fotógrafo Cadu Silvério, que nos auxiliou durante toda a extensão desse curso, e ele, então, acompanhava na prática, né? Essas detentas, esse grupo de dez detentas, e elas desenvolveram temas muito interessantes, relacionados ao seu espaço prisional, relacionados à sua problemática de vida, suas questões até existenciais ali dentro mesmo, né? Em relação também aos seus sonhos, em relação à sua subjetividade, como você bem colocou, né? E os temas, assim, variaram, desde o olhar, porque elas se comunicam muito através do olhar, né? Como elas têm aquele corpo domesticado, né? Segundo o Foucault, elas não podem olhar diretamente para as autoridades, né? Para os seus superiores, então, elas se comunicam entre si através do olhar. E um dos temas foi justamente as emoções expressas através do olhar. Outros temas, como luz e sombra, que foi uma exploração da projeção, né? Das sombras dentro ali do espaço, né? Um exercício, assim, muito bonito e mageticamente muito expressivo, né? E trabalhos também ligados à autorrepresentação do seu corpo, através da boca, através dos cabelos, né? Através das tatuagens, né? Então, tudo isso, todos esses temas falam muito delas, né? Falam muito dessa identidade, dessa vivência, dessa intersubjetividade, de todo esse processo delas dentro do cárcere, né? Então, foi bem recebido pelas detentas? Foi extremamente bem recebido, foi extremamente bem recebido. Um detalhe, assim, que foi muito interessante, foi muito marcante para nós, foi a de que, nos primeiros dias de aula, elas nos diziam que estavam, assim, muito interessados, muito motivados no curso, queriam se tornar profissionais da fotografia, porque foi um curso também de iniciação fotográfica, né? Só que elas lamentavam que não teriam o que fotografar, né? Porque, professora, nós só temos grades aqui, não temos o que fotografar. E o que nós fomos observando é que, a partir dessa educação do olhar, a partir de informação e de muita prática também fotográfica, elas foram ampliando essa visão, né? Quer dizer, a própria, sua própria visão de mundo, sua visão sobre o próprio espaço em que elas viviam. E o resultado final, assim, foi muito gratificante, foi muito surpreendente para nós, né, professora? Porque elas desenvolveram um trabalho maravilhoso dentro, assim, dos recursos que nós tínhamos ali e dentro das limitações do espaço prisional, né? Que é um espaço limitado e limitante, né? E elas conseguiram se expressar maravilhosamente, criaram imagens lindas, criaram temas, desenvolveram muito bem, não só o trabalho visual, como o trabalho escrito também, porque elas fizeram uma espécie de, a gente pode dizer, um TCC, né? Um portfólio, né? É, um portfólio, né? TCC no portfólio. A gente vai até ver daqui a pouquinho alguns relatos. Eu queria que vocês comentassem a respeito da abertura dessa oficina. Vocês trouxeram um convidado, uma pessoa que marcou aí o começo desse trabalho, desse projeto. Vocês podem comentar um pouquinho? Posso. Ela, no início, nós mesmos também estávamos, ao mesmo tempo que a gente estava no papel de pesquisadoras, né, Isabel? Nós também estávamos percebendo como lidar com, né? Estavam aprendendo também, né? Aprendendo também, né? E como nós somos freiriana, né? O Paulo Freire é o nosso mestre. A professora começou trabalhando a questão do gênero mulher. Aí ela trouxe, de início, a questão da mulher na fotografia, as mulheres fotógrafas do mundo. E elas tinham que, através das imagens, estabelecer uma relação das mulheres e as imagens produzidas por... As fotografias produzidas por essas mulheres. E elas foram se identificando, né? E, então, o início foi, assim, de um trabalho de conhecimento, de autoconhecimento. Então, fizemos uma dinâmica e que elas, assim, olha, elas se colocaram, elas... Porque nós precisávamos que elas criassem um codinome, porque nós não poderíamos se identificar. E com essa dinâmica, foi muito interessante, né, Isabel? E essa dinâmica mexeu muito com as emoções delas e as nossas também. Porque nós não queríamos saber qual era o delito delas, né? O delito delas era, para nós, não era interessante. E elas eram ideias e elas, a partir daí, elas começaram a se expor, né? A se colocar, a se revelar, a se desvelar, né? A trajetória de vida delas, assim. Então, elas criaram o codinome, cada uma criou um nome, né? E se fizeram as representações de si, dos seus pensamentos, dos seus olhares, das suas palavras. Porque a dinâmica é muito interessante, né? Enquanto pessoa mesmo. Enquanto pessoas. O que é a sua mão direita, a sua mão esquerda, o seu pé direito, o seu pé esquerdo. Aquela dinâmica foi muito interessante. E elas começaram a colocar seus... Além de colocarem o seu passado, o seu presente e os seus sonhos, os seus desejos de futuro. E o que elas esperavam daquele curso, daqueles encontros que a gente ia ter. Porque elas sabiam que seis meses elas estariam com a gente. Que bacana, né? Bom, o que a gente podia, desculpe, a gente podia acrescentar também é que houve a participação de vários professores, né? Isso. Que fizeram, assim, que fizeram, assim, rápidas oficinas. Por exemplo, oficina de automaquiagem, que foi feita pela professora Vanessa Simone. Uma vivência desenvolvida pelo antropólogo Júlio César Ponciano. Mas a pergunta dela não caberam respondendo. E nós tivemos... Todos esses profissionais. Mas por que a gente trouxe uma pessoa portadora de necessidade especial visual? O professor Paulo Rossi. Porque nós queríamos que, mesmo elas estando naquele contexto, que os sonhos poderiam levá-las a superar. Uma mensagem de superação. De superação. Aí nós levamos o professor Paulo Rossi e ele fez um trabalho nesse dia da dinâmica com elas, né? Então, assim, uma grande mensagem aí, né? Nossa, mas elas falaram assim, eu sou capaz, eu vou superar. Então, assim, elas perceberam que aquelas grades de ferro, aquilo é o mínimo, não que seja o mínimo, mas que elas eram poucas para segurar o todo, né? Que bacana. Não era o limite, né? Não era o limite. Você pode imaginar o que é uma oficina de fotografia tendo como aula de abertura um professor cego. É. Um professor com deficiência visual fazendo a aula de abertura. Quer dizer, isso foi muito significativo para elas, foi muito marcante. Porque eu preciso do olhar físico, dos olhos físicos. Preciso de um olhar. Sentir, né? Isso. E todo esse sentimento foi, digamos assim... Perpassou todas as oficinas. E virou uma oficina, né? Aliás, virou uma exposição. Uma exposição fotográfica. Então, o resultado justamente dessas oficinas viraram uma exposição. A gente não vai ficar só na curiosidade. Confira agora o resultado. A gente não vai ficar só na curiosidade. 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 no catálogo. Bacana. Então, virou uma exposição. Contem um pouquinho. Nós tivemos um encontro em julho do ano passado, que é da Ampé de Sul. Ampé de Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação, cuja presidente é a professora Andréa Gouveia e é da Universidade Federal do Setor de Educação. Aí fomos convidadas a apresentar esse trabalho. Bacana. Nós tivemos muito apoio do professor Marcos Levi, que é o diretor do setor, e do professor Cláudio, que é da revista, do cara em revista, da universidade. E aí, nessa exposição, essa exposição tinha mais de duas, passou por lá, mais de duas mil pessoas. Veio gente até de todo o sul, mas nós tivemos também visitantes do sudeste, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro esteve presente. Que bacana. foi uma exposição que várias pessoas avaliaram a exposição. Tivemos outros convites de outras exposições, você pode falar, né, Isabel? Diversos, né? Correu, né? Então, as possibilidades... Correu, né? Correu outros espaços. Nós, em janeiro desse ano, final de janeiro e início de fevereiro, nós tivemos um evento em Lisboa, né, a Firce, em Portugal, onde nós levamos, né, um artigo baseado nessa tese, né? Foi muito bem recebido na Universidade de Lisboa, né? E nós apresentamos lá. E, assim, o local... Já tem mais um trabalho em Braga. É, onde nós fomos convidados, assim, a falar sobre esse trabalho, tem tido, assim, muita receptividade justamente pelo ineditismo, né? Justamente porque o foco é o protagonismo do olhar das prisioneiras. Quer dizer, não é o pesquisador, não é o olhar do pesquisador, a análise do pesquisador, mas o olhar é dos sujeitos da pesquisa. Que bacana. Além das fotos, a gente tem os relatos, né? A gente separou dois deles. Vamos dar uma olhada. O primeiro deles é O Poder de Deus na Natureza. Quem fez foi a Alana. Ela diz, Essa foto traz esperança, coragem e força de vontade de vencer com dignidade, sair de trás das grades e aprender a viver na liberdade. E aí tem um outro relato, esse da Isabela, chamado Balanço dos Cabelos Sob as Lentes. Ela diz, Cada cabelo possui seu balanço, textura e brilho, que são únicos. Independentemente do lugar onde nos encontramos, somos mulheres e não são esses muros que farão com que percamos nossa feminilidade, vaidade e sutileza. Muito bacana. Então, o que a gente pode observar com essas duas formas de expressão, de identidade, de representação? Isabel? Então, é uma afirmação, né? De feminilidade, é uma afirmação de identidade, de que o ser humano é único e que, apesar de toda a repressão, apesar de toda a opressão que é vivida dentro do cárcere, a própria ausência de liberdade, que é, vamos dizer assim, a essência do ser humano. Então, no início do curso, também nós falamos sobre o Sebastião Salgado, e elas têm, assim, uma criatividade muito grande, uma percepção, uma ironia fantástica. Assim, o aproveitamento do curso é 100%. Elas nos devolvem, assim, a devolução é 100%. 100%. É muito gratificante. Essa oficina foi bastante gratificante para nós, professores, para a professora Sônia também, como coordenadora, né? Foi bastante gratificante. E os resultados, assim, superaram as nossas expectativas, né? E uma das passagens, assim, logo no início do nosso trabalho, foi que nós falamos sobre o Sebastião Salgado como um fotógrafo brasileiro, reconhecido internacionalmente, etc., né? Ao que uma delas replicou, dizendo, então, que depois do curso, elas se tornariam Sebastianas Doces, né? E isso, assim, foi muito marcante para nós também, foi muito, até emocionante para a gente, né? De perceber que, apesar de estarem privadas de tudo, né? Da família, da liberdade, o próprio uniforme que, assim, estigmatiza, tira toda a expressão de feminilidade, mas que em todas as brechas, em todas as oportunidades, elas conseguem se expressar, se exprimir, seu senso de humor, né? Sua forma de pensar, então, assim, elas resistem, né? De serem, de estar no mundo, né? É. Então, é uma... Se sentirem vivas. Exato. É uma forma de resistência também, né? De resistência. Para a gente finalizar, a gente está falando aí da imagem enquanto instrumento educacional, né? Então, aí, uma outra oportunidade, uma outra maneira de você ressignificar, modificar esse modelo que a gente vive hoje, né? Exatamente. de extrema riqueza. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, parabenizá-las por esse trabalho incrível que tem aí muitos frutos pela frente, eu acredito, e que mostrou uma forma muito diferente de representação, de olhar, de usar a fotografia. Os parabéns. Sim. Nós também agradecemos. O espaço, né? Obrigada. Obrigada. O espaço de divulgação do trabalho. Muito obrigada. Bom, o programa dessa quarta-feira falou sobre a pesquisa de doutorado da Isabel Livisky. Ela estudou a fotografia enquanto instrumento educacional e de representação para detentas do Presídio Central Estadual Feminino. Participou com a gente a professora da pós-graduação em Educação pela UFPR e co-orientadora da Isabel, Sônia Aracemive. Vale dizer que você pode acessar de graça as pesquisas de graduação e de pós-graduação da Universidade no banco de teses e dissertações da UFPR. Os programas da UFPR TV, como em tese, estão no nosso canal no YouTube. Não esqueça de assinar para conferir todas as novidades. A gente se encontra na semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.